Jornal da Manhã Mais alegria, na sua manhã, na sua manhã Com um grande amigo, você pode contar Carinho, amizade, muito alto astral Paulo Henrique está no ar, Paulo Henrique está no ar Aqui seu dia, começa diferente Programa Rádio Show Paulo Henrique está com a gente Está na Diva FM Você sabe que o ser humano é reclamão, né? Volta e meia, nos apanhamos reclamando das coisas Reclamando da vida, da má sorte As reclamações a respeito de dificuldades Elas são comuns entre nós Os habitantes deste bendito planeta De forma aberta ou velada, incontáveis de nós Damos a entender que nos consideramos injustiçados pela vida Acreditamos merecer mais do que temos Alguns desejaríamos ter esposas ou esposos mais compreensivos Gostaríamos que os nossos filhos fossem mais estudiosos, mais comportados Apreciaríamos dispor de mais salário, de menos trabalho Reclamamos das agruras da profissão Consideramos qualquer dificuldade física ou moral sumamente injusta Doenças são uma catástrofe imerecida Problemas financeiros representam um desastre perverso É comum falarmos do desejo de jogar tudo pro alto e sumir Quantas e quantas vezes você já falou ou já ouviu alguém dizer, não é? Como bem poucos fazemos isso, temos aí um certo sinal de maturidade Entretanto, a real maturidade se revelaria Ao assumirmos a própria realidade tal qual se apresenta sem reclamações Aí entenderíamos que a lei divina é perfeita e ela cuida de todos No mundo, há homens injustos, mas não injustiçados Sempre temos em qualquer drama um processo de retificação e aperfeiçoamento Contudo, vítimas injustiçadas a rigor não existem no mundo Nas situações mais dolorosas, há uma matriz no passado que está clamando por correção A vida é inesgotável, ninguém jamais escapa dela ou consegue enganar as suas regras de equilíbrio Fez, vai ter de pagar, não tem jeito Assim importa prestarmos muita atenção nos nossos próprios deveres A razão se ilumina pela reflexão a respeito da justiça e da bondade divinas Sendo Deus sumamente justo, dá a seus filhos o que merecem e precisam E também manifesta por eles grande desvelo na figura de moratórias e oportunidades de utilização do bem Para retificar o mal Tudo isso se mostra coerente com o Deus bom, o Pai Desvelado aos homens por Jesus O Deus bom que faz se levantem as ondas e sopram os ventos Que oferece a brisa leve nos dias de calor e os raios de sol para aqueles de frio O Deus de amor que tudo vê, tudo sabe e tudo providencia Com a razão esclarecida por tais reflexões Procuremos encarar os nossos deveres de modo positivo O trabalho não é um castigo, mas uma forma de sermos úteis ao progresso coletivo Não busquemos folgas demais para não gastarmos mal o precioso tempo que a misericórdia divina nos oferece Vejamos nos irmãos de trato difícil Nossos credores de erros do pretérito Agora, mais dignos e maduros Temos condições de amparar, de compreender e de perdoar O dever mais elementar entre os homens reside na fraternidade Procuremos, portanto, nos amparar mutuamente Afinal, estamos todos a bordo da mesma grande nave-mãe chamada Planeta Terra O nosso exemplo de conduta digna pode ser um farol nas existências daqueles que nos rodeiam Identifiquemos em cada crise uma chance de nos superarmos Se a vida nos exige certos tributos, podemos e devemos dá-los Submitamos-nos aos desígnios superiores e façamos o nosso melhor O dever bem cumprido é o nosso passaporte para a felicidade Portanto, pare de reclamar e vamos em frente porque mais um dia está começando Viva bem, seja muito feliz e boa sorte Paulo Henrique, tá com a gente Ativa! Paulo Henrique Oi, bom dia, alô, alô, bom dia Bom dia, quinta-feira, dez de março, estamos chegando